legislativa ordinária da segunda, da vigésima legislatura. A presidência nos termos do parágrafo primeiro, artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera por aprovada e solicita sua subscrição. Queremos agradecer a presença da deputada Ana Paula, deputado Cássio, deputado líder João Magalhães, deputada Bela. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta é receber, discutir e votar proposições. Passa-se a primeira fase da hora do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Veto 9, 2024, tudo único. Veto total à proposição de lei nº 25.628, de 2023, que amplia a área de licitação ecológica de fechos criada pelo Decreto 36.073, de 27 de setembro de 1994. Autor, governador Romeu Zema, o relator, deputado Cássio. Recebimento, discussão e votação de proposição à comissão. Indago ao deputado relator Cássio se está em condições de emitir o seu parecer. Sr. Presidente, eu peço para distribuir o parecer em avulso. Regimental. Presidente, pela ordem. Pela ordem, deputada Ana Paula. Presidente, boa tarde. Boa tarde, senhores deputados, todos e todas que nos acompanham. Presidente, embora o relatório tenha sido distribuído aqui avulso, eu queria só aproveitar a oportunidade, justificar aqui, junto com as pessoas que nos acompanham, citar o movimento Fechos Eu Cuiu na pessoa do Paulo, na pessoa da Ana, registrar aqui a presença do meu partido, da rede de sustentabilidade, na pessoa do Marco Antônio Rios, e explicar um pouquinho sobre esse processo, gente. O relatório sendo distribuído avulso, isso significa que a nossa discussão sobre o relatório vai ficar para a próxima reunião, que provavelmente será convocada para ainda hoje, depois das 21 horas. Quero reafirmar que meu compromisso, estarei presente aqui para fazer a defesa do nosso projeto. Nós estamos falando aqui sobre a Lei nº 25.628, de 2023, um projeto que tramitou aqui na casa por cerca de 14 anos, e que conseguimos, no dia 19 de dezembro de 2023, uma grande vitória, tendo o projeto aprovado por unanimidade dos deputados e das deputadas presentes na sessão, 57 votos, inclusive contamos com o voto sim dos senhores deputados aqui da mesa. Eu queria destacar que nós estamos em plena crise hídrica e temos o veto do governador a esse projeto. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais, inclusive, está realizando um seminário técnico tratando sobre crise climática, e acho que um dos pontos principais da nossa discussão vai ser exatamente a questão da escassez de água, da questão da crise hídrica. E nós vamos aprofundar no debate à noite, mas eu queria aqui fazer uma citação aos nossos companheiros aqui presentes e a todos que estão nos ouvindo, de que nós estamos tratando, gente, sobre garantia de abastecimento de água para, principalmente, a população da região metropolitana, Belo Horizonte, os municípios do entorno. A não preservação desse território pode comprometer mais de 80 mil pessoas no que diz respeito à qualidade da água, ao abastecimento de água. É muito importante destacar que a área prevista da expansão dessa estação ecológica de feixos é uma superfície de recarga de água que contribui para o abastecimento de aproximadamente 280 mil pessoas em 38 bairros localizados em Belo Horizonte e Nova Lima. Então, é sobre isso que nós estamos falando. É urgente a gente garantir que esta área seja preservada, que essa expansão aconteça. E, por isso, eu quero aqui reafirmar o meu compromisso com feixos, com toda a nossa Belo Horizonte, Nova Lima, com o Estado de Minas Gerais, na luta em defesa das nossas águas, das nossas serras e do meio ambiente. Dito isso, nós vamos aguardar a próxima convocação para aprofundar o debate com a leitura do relatório que está sendo aqui apresentado em avulso. Obrigada, presidente. Obrigada, relator. Obrigado, deputada Ana Paula. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para as próximas reuniões extraordinárias a serem realizadas hoje, às 21h40, com a finalidade de apreciar o parecer sobre o veto número 9, barra 2024. Determina a laboratório da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado.